E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. A brisa da madrugada é responsável pelo clima mais agradável no amanhecer. Algumas nuvens ainda por causa dos ventos que vêm do mar, mas logo vão embora. O sol vai prevalecer, aquecer até os 30 graus o litoral, a capital também, e o interior até os 35 graus. O outono vai adquirindo as suas características, vai ficando com o clima mais seco, menos chuva e temperaturas mais agradáveis durante o dia. À noite, aquele ventinho frio, aquela brisa fresca, mas os dias próximos serão de tempo mais firme e pouca chuva no estado de São Paulo. Um abraço a todos.